O que é microcefalia? Nascimento de crianças com a cabeça menor do que o tamanho que é esperado para aquela idade, para aquele peso das crianças. As pesquisas têm mostrado que esta diminuição do tamanho da cabeça das crianças, que podem causar consequências muito sérias, se relaciona à infecção das mães durante a gravidez pelo vírus Zika, que é transmitido pelo Aedes aegypti.